Saudações alunos alunas vamos responder a atividade 02 essa atividade a gente está visualizando aqui pelo formulário e a gente observa que tem 67 respostas né 67 respostas então nós vamos aqui só lembrando a vocês que aqui nós temos as turmas né que fizeram aqui eu vou considerar as atividades feitas pelo segundo ano tá bom então eu vou adiantar aqui até a primeira questão diz assim qual tipo de conhecimento que primeiramente tentou responder a questão o que é o homem aqui nós temos nas alternativas nós temos conhecimento psicológico antropológico filosófico religioso e mitológico levando sempre em consideração ao que foi trabalhado no vídeo né a referência principal é do vídeo o vídeo aula 2 tá joia então o primeiro conhecimento primeiro conhecimento é antes mesmo né do do filosófico é o conhecimento mitológico da joia da joia levando em consideração é esses que foram citados a alternativa correta seria o item é 67 respostas temos aqui então né o 20% acertaram essa questão o conhecimento filosófico é o conhecimento filosófico é o conhecimento filosófico ele ele surge depois do mitológico ok depois do mitológico é que surge o conhecimento filosófico da joia esses dois conhecimentos aqui são bem recentes né antropológico e filosófico a psicologia deve ter em torno de 150 150 anos né em torno disso 100 a 150 anos tá joia é bom lembrar que o conhecimento é filosófico do mitológico para o filosófico não foi assim uma coisa instantânea e tá também a gente tem que levar em consideração que não é bem uma substituição sai o mitológico e e entra o filosófico né ou então sai o mitológico e entra o religioso não 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 se trata de substituição mas se trata de de formas de se ler de se ver de se interpretar o mundo então todos esses conhecimentos é eles eles existem é simultaneamente é cada conhecimento é fazendo uma leitura do mundo né por meio da sua da sua ótica do seu ângulo tá joia mas enfim é qual tipo de conhecimento que primeiramente tentou responder a questão que é o homem é o mitológico tá a mitologia já explicava o surgimento de todas as coisas inclusive o surgimento do homem um dos poemas que foi trabalhado e foi trabalhado em nossa aula aula 02 foi deixa eu ver aqui as alternativas o homem as viagens de carlos drummond de andrade né foi foi esse poema o poema que foi trabalhado foi esse aqui o que tem de aqui a maioria acertou né 52 por cento nesse poema o homem as viagens carlos drummond de andrade é por meio da linguagem poética ele vai descrever o que é o homem né vocês devem estar lembrados né da poesia e depois lá no final ele até chega a falar do próprio sol né e ele termina a poesia dizendo que o mais difícil é o mesmo é o homem conhecer seu próprio coração conhecer a si mesmo né muito bem agora a terceira questão no poema de ademildo teixeira sobrinho acho que aquele mineiro né encontramos um trecho que diz assim procuro fazer aos outros o que quero que façam a mim ela é conhecida como uma máxima moral o princípio moral que pode ser expressa como uma injunção positiva ou negativa cada um deve tratar os outros como gostaria que aquele próprio fosse tratado como se chama essa ética é ética da discussão o que seria a ética da discussão a ética da discussão é uma certa ordem né que é necessário ter quando a gente está discutindo com alguém né existem princípios básicos né para uma boa conversação por exemplo é quando um fala né o outro precisa da atenção ouvir e vice-versa né quando se alterna ok a a ética socrática a ética socrática seria o que seria a própria busca né a busca da verdade né é uma vida examinada a ética 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 sofística e os sofistas é eles eram filósofos que é platão não se agradava com sofistas né porque os sofistas eles eles buscavam meramente é persuadir né as pessoas por meio da oratória tá certo sem considerar a verdade como elemento principal mas é o sofistas a ética dos sofistas era exatamente essa peça perfeição do falar bem da oratória ok é ética nicômico é um livro né escrito por aristóteles a alternativa correta seria essa daqui a maioria acertou 67 por cento a ética da reciprocidade é quando o tratamento é o mesmo né entre as partes também chamada de regra de ouro né ou regra áurea fazer o outro o que o outro quer fazer ao outro o que tu queres que o outro faça a ti né a gente deve tratar o outro da forma que o outro quer ser tratado que o outro o outro também deve tratar a gente né tem que haver uma reciprocidade porque eu respeito meu aluno meu aluno me respeita né então seria reciprocidade a regra de ouro eu encontro um livro na sala na sala de aula o livro não é meu então o que é que eu gostaria que fosse feito se o livro fosse meu e eu tivesse deixado na sala eu gostaria que eu gostaria que alguém recolher se me devolvesse é meu né então eu vou fazer ao outro o que eu gostaria que outro fizesse a mim tá chamada regra de ouro 4 é qual o nome da fábula chinesa citado em nossa aula é a força e a sabedoria aqui uma maioria acertou não foi 53 por cento eu coloquei é várias fábulas inclusive do mesmo livro mesmo livro que eu utilizei fábulas chinesas né o nome do livro fábulas chinesas e e a fábula que foi lida foi essa que a força e a sabedoria e a fábula que diz que o tigre ele apesar de toda a sua habilidade sua velocidade sua força ele é vencido é porque ele ele trabalha isolado né enquanto enquanto o enquanto o homem apesar de não ter essa força essa velocidade a garra do tigre né o homem trabalha em equipe trabalha trabalha junto com o seu semelhante planejando né planejando e tudo isso faz com que ele ele seja superior ao tigre né tá joia pelo fato dele conseguir trabalhar junto com o outro a força e a sabedoria a força pertence ao tigre né e a sabedoria pertence aos homens se unir com o outro para buscar a solução dos problemas é uma sabedoria né quinta questão por meio da arte o homem também busca dizer quem ele é qual o típico específico de arte é defendida pelo professor ele era professor de música né ele era professor de música né então até agora 30 por cento marcou correto não ele não era literatura ele era professor de música inclusive ele aparece com violino né ele fala também da música ele fala que ele fala para a guerreira né que a arte ela ela é um ela 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 une as pessoas por meio da arte o homem troca experiência e essa união que ocorre por meio da arte ela torna o homem mais forte né enquanto a guerreira utilizava a espada para resolver os conflitos né as situações o professor de arte especificamente de música né e esse era o conhecimento específico né que ele tinha era o conhecimento de música né então ele ele entendia que era uma questão de sobrevivência fazer uso da arte e para se tornar mais forte e joia pois é isso então pessoal até qualquer momento e aí e aí e aí e aí e aí e aí